Açaí Atacadista abre mais de 140 vagas de empregos, ouços cargos. As oportunidades de emprego na rede Açaí Atacadista estão distribuídas por cargos de diversos níveis, que vão desde nível fundamental, médio, técnico e superior. O Açaí Atacadista dispõe de mais de 140 vagas de emprego. As oportunidades de trabalho estão distribuídas por diferentes estados brasileiros, como Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Pará, São Paulo, Paraíba, Acre, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Maranhão e Amazonas. Há oportunidade para atuação em diferentes setores, como administrativo, atendimento, comunicação, marketing, financeiro e sustentabilidade. Vagas de emprego da rede Açaí Atacadista. Ouça os detalhes. As oportunidades de emprego disponíveis na rede Açaí Atacadista são para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. Ouça alguns dos cargos. Açolgueiro, advogado pleno, advogado sênior, analista controle de gestão sênior, orçamentos, analista de gestão pleno, energia, analista de investigação do corporativo, analista de marketing pleno, trade marketing, analista de recursos humanos, analista júnior de projetos sociais, assistente administrativo 1, assistente comercial, assistente de marketing, assistente de TI, assistente de loja, auxiliar de açougue, auxiliar de RH, auxiliar de manutenção, chefe administrativo, chefe de açougue, chefe de manutenção 1, chefe de sessão RH, comprador pleno, consultor de projetos, empacotador, engenheiro de manutenção e obras pleno, gerente de marketing digital e inovação, médico do trabalho e operador de loja. Além das vagas gerais ofertadas, há também reserva de oportunidades para candidatos que possuam alguma deficiência. Os contratados terão direito a diferentes benefícios, dentre os quais são refeição no local, seguro de vida, assistência médica, cesta básica e enxoval para beber. Como concorrer às vagas? Os interessados em trabalhar na rede Açaí Atacadista devem acessar o site de recrutamento da empresa, com o link abaixo na descrição do vídeo. Verificar os empregos disponíveis e selecionar o cargo que deseja disputar. O candidato será encaminhado a outra página, onde estarão informados os requisitos e atribuições da função. Para concorrer ao emprego, clique em candidatar-se para a vaga. O candidato deverá fazer um registro de acesso ou entrar com uma conta existente, informar os dados pessoais e anexar currículo profissional. O setor de recursos humanos deverá entrar em contato posteriormente com os candidatos que forem melhor avaliados. O Açaí Atacadista não divulga como os candidatos serão avaliados, mas as etapas podem compreender testes, dinâmicas e entrevistas. Beleza, meus amigos? Então é isso. Vagas no Açaí Atacadista. Aliás, o Açaí sempre está com abertura de vagas de emprego. São mais de 140 vagas. Beleza? Então essa é a informação, Açaí Atacadista com 140 vagas, com mais de 140 vagas de emprego. Peço a todos que se inscrevam no canal, clicando neste card aqui do lado, para que recebam sempre novos vídeos e notificações, sempre que eu postar alguma informação. Beleza? Forte abraço a todos, uma boa sorte, até a próxima e ad sumus.